E na última semana, o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, anunciou que não vai deixar o cargo e pretende, assim, entregar as obras que estão em andamento no Estado. Na ocasião, ele esclareceu que foi difícil tomar essa decisão e que, apesar de ser pessoal, também foi discutida com o partido, familiares e amigos. Quero comunicar aos senhores que não vou disputar a eleição deste ano. Não vou participar do processo, participando como candidato do processo eleitoral deste ano. Tribunal de Justiça, Assembleia, também o Tribunal de Contas e o Ministério Público, comunicando oficialmente esta minha decisão de não participar e concluir tudo o que nós começamos. Concluir as obras que nós nos propusemos, concluir os programas que nós nos propusemos a fazer, dedicando aí estes nove meses, um pouco menos de nove meses. Não é fácil você estar, avaliei muito, 22 anos da política e você chegar ao final do ano e encerra-se por aqui. Acabou a missão. O que vai se fazer dali para frente? Venho conversando, conversei muito com a Roseli, ela já está numa nova adaptação para isso, porque as pessoas sofrem menos.